Deus é fiel! Aleluia! Glória a Deus! Vou botar o pé na estrada pra evangelizar De noite ou de madrugada, de Cristo eu vou falar Em qualquer canto eu vou falar do meu Senhor A banda já chegou, começa o louvor Glória a Deus! Quando eu louvar ao meu Senhor, o céu vai se abrir E o poder da sua glória, você vai sentir Abre o seu coração e deixe Deus agir Levante as suas mãos, entregue Deus e saque Dentro da igreja ou fora do salão Em cima de um palco ou de um caminhão Cante e declare, Cristo que manda nessa nação Quando eu louvar ao meu Senhor, o céu vai se abrir E o poder da sua glória, você vai sentir Abre o seu coração e deixe Deus agir Levante as suas mãos, entregue Deus e saque Dentro da sua glória, o céu vai se abrir Dentro da igreja ou fora do salão Em cima de um palco ou de um caminhão Cante e declare, Cristo que manda nessa nação Aleluia! Glória a Deus Uh, la, 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 la... Uh, la, 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 la... Dentro da igreja ou fora no salão Em cima de um banco ou de um caminhão Tente e declare Cristo que manda nessa nação Glória a Deus, Cristo que manda nessa nação Aplauda o Senhor nessa noite Essa é uma noite do Senhor E esse é o povo apostólico de Jesus Cristo Só vocês Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou E vou declarar Um, dois, três Um, dois, três Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Vou pra onde me mandar No teu nome vou falar Declarar o teu poder Tua paz eu vou levar Tua paz eu vou levar Tua paz eu vou levar Anunciar o teu amor Que jamais se acabará Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Quero te agradecer Quero te agradecer Quero te agradecer Por minha vida escolher Te servir é o meu prazer Hoje eu sei o que é viver Ao teu lado Ao teu lado quer estar E viver pra te adorar Hoje eu vou cantar Hoje eu vou E vou declarar E vou declarar Pro mundo escutar Pro mundo escutar O quanto nós amamos o Senhor Só vocês Hoje eu vou cantar Hoje eu vou Hoje eu vou Cantar e vou declarar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Só igreja Quero te agradecer Por minha vida escolher Quero Te servir é o meu prazer Hoje eu sei o que é viver Valeu Que Deus Valeu O quanto eu amo você Aleluia E o quanto eu arrependo Cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou, meu Senhor, hoje eu vou Cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou, meu Senhor, hoje eu vou Cantar e vou declarar Pro mundo escutar o quanto eu amo você Hoje eu vou, cantar 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 Cristo vive, invade esse lugar Somos o teu povo reunido para te adorar Reina com poder e grande glória vamos te exaltar Na língua dos anjos o louvor queremos te entregar Batalhas solitárias nunca mais vamos ter que enfrentar Deus unipresente, sempre à frente por nós vai guerrear Deus derrama sobre nosso poder, muralhas vão cair Tremendo poderoso eternamente nós vamos se servir Derrama, derrama do teu Espírito hoje aqui Derrama a unção de conquista sobre nós, sobre nós Derrama o Espírito Santo e ungimos com o teu poder Tudo enchemos o teu Espírito pra vencer Derrama, derrama do teu Espírito Hoje aqui Senhor Derrama o Espírito Santo e ungimos com o teu poder Derrama o Espírito Santo e ungimos com o teu Espírito Derrama o Espírito Santo e ungimos com o teu poder Você vai declarar que o Senhor é grande nessa noite Ele é grande, grande, grande é o Senhor Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno Ele é digno, 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 Ele Senhor, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Santo, 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 meu Senhor Rei da glória, rei da glória Tu és santo, nós te amamos Tu és dono da nossa vida Santo, santo, santo Santo, é o Senhor, Ele é santo É o Senhor Santo, 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 santo Ele é santo Ele é santo Só Tu tens o poder, Senhor Só Tu tens o domínio Aleluia Aleluia, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ela buscava Uma resposta, um caminho encontrar Doze anos de procura Buscou a muitos, mas só viu o tempo passar Mas ela ouviu falar de um homem Que tinha o poder de cura em suas mãos Ela não foi atrás Porque o milagre veio em sua direção Quando ela viu a multidão Se levantou e apenas queria tocar Tocar nas feces do Altíssimo Tocar nas feces do Altíssimo Em suas feces ela conseguiu tocar Ela tocou Tocar nas feces do Altíssimo Tocar nas feces do Altíssimo E se curou Tocar nas feces do Altíssimo E se curou Ela tocou E se curou, curou, curou E o poder que saiu dele É o poder que hoje se encontra aqui Então levante as suas mãos Pode clamar porque ele vai tocar em ti Vem me tocar 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 Vem me curar 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 Peça pro Senhor tocar na tua vida nessa noite Vem me tocar Vem me curar Vem me curar Leve essa cura pra sua vida Leve essa cura pra sua família Peça pro Senhor transformar A tua vida financeira Vem me curar Nas suas mãos E o poder que saiu dele É o poder que hoje se encontra aqui É o poder que hoje se encontra aqui Vem me cura Vem me cura Vem me curar Tocar, tocar Vem me curar, curar, curar Glória a Deus Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível E me deu forças e alegrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível E me deu forças e alegrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Esse é o teu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Ele abriu a sua sepultura e te deu vida Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Ninguém pode te parar Aleluia Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Declare que esse é o teu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o Deus que você serve Todos os dias da tua vida Esse é o meu Deus Aleluia Aleluia Paz Esse é o meu Deus Declare que esse é o teu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Declare que esse é o meu Deus Teclare que o Deus Esse é o meu Deus O meu Deus É esse Deus Esse é o meu Deus Aleluia! Hoje eu tenho vida Venho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida Enquanto mais Venho além daquilo que pensei Hoje eu tenho vida Venho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida Enquanto mais Venho além daquilo que pensei Água viva aqui do trono Sai e inunda o meu ser Restaurando todas as promessas Que o Senhor me fez Ao que estava abatido Sua força renovou E ao que estava caído Sete vezes levantou Hoje eu tenho vida Venho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida E muito mais Venho além daquilo que pensei Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida E muito mais Venho além daquilo que vencei Nova aliança eu tenho com meu Deus Que me faz andar pelo que já alcancei Hoje tenho um novo coração que recebi do Pai Tudo se fez novo e nunca mais eu vou Olha pra trás Aleluia! Hoje eu tenho vida Venho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida Muito mais Venho além daquilo que vencei Hoje eu tenho vida Tenho além daquilo que sonhei Hoje eu tenho vida Muito mais Venho além daquilo que vencei Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje você tem vida! Glória a Deus! Descobri que a vida há em liberdade Posso viver em só um templo vivo De pedra, escolhido por Deus Vou ser livre, vou livre Escolher o modo de vida que quero ter Os desejos dominam, seduzem corpo e alma Nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar Grito meu canto alto Ah, nunca vou deixar Sua presença fugir O quanto esse poder Ah, começa a se mover Vou ser livre, vou livre Esconder o modo de vida que quero ter Os desejos dominam, seduzem corpo e alma Nunca há lugar nenhum, por eles vamos chegar Nada pode me parar O Espírito de Deus está em mim Abre-se os céus Sobe como incenso o nosso som Pra sentir é só se abrir É tão simples Você pode até voar 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 Nas asas do Espírito de Deus Voar Voar Nas asas do Espírito de Deus Voar Voar Nas asas do Espírito de Deus Voar 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 Nas asas do Espírito de Deus Voar Nas asas do Espírito de Deus Voar Voar Vem nas asas do Espírito nessa noite Voar Nas asas do Espírito de Deus Voar Voar Nas asas do Espírito de Deus Amém, Senhor! Essa caminhada com Deus Deus me deu grandes amigos Essa caminhada com Deus Deus me deu uma nova família Uma nova casa E eu quero nessa noite Chamar esses meus amigos Esses homens de Deus Que eu tenho como referencial A banda Resgate A maior banda de bispos do Brasil Glória a Deus, aplauda mesmo ao Senhor! Parado no tempo, longe de tudo Agora já sei onde ficarão todos os meus sonhos A mente vazia uma oficina Agora já sei onde ficarão os meus dias Sem ter rumo, agora já sei onde aumentarão as minhas dívidas Mais um dia passa na minha vida E eu não vou viver Já não restava nada Até que o som da tua voz Me fez ressuscitar Agora o vento do teu espírito sobra na minha vida Novo tempo vem as minhas dívidas Novo tempo vem das coisas velhas Já não me lembro mais Já não restava nada Até que o som da tua voz Me fez ressuscitar Onde está, oh morte A tua vitória No terceiro dia Ele venceu Onde está, oh morte A tua vitória No terceiro dia Ele venceu Onde está, oh morte Onde está, oh morte Onde está, oh morte A tua vitória No terceiro dia Ele venceu O salvo de Deus agora O salvo é o Senhor Onde está o morte? Onde está o morte? A tua vitória No terceiro dia Ele venceu A morte foi tragada pela vida Onde está o morte? A tua vitória No terceiro dia Ele venceu Onde está o morte? A tua vitória No terceiro dia Ele venceu 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 Glória a Deus Deus fez uma aliança muito forte nesse ministério com a minha vida E esse ano Ele colocou na minha vida a nossa primeira filha que vai estar chegando agora no mês de julho Essa é a promessa do Senhor que se cumpre sobre as nossas vidas E sem mesmo ainda ter a Marcela nos nossos braços A gente já sabe como que é realmente ter o sentimento de entregar o seu único filho O filho da promessa, o filho tão amado E numa noite muitos não conseguiram entender Quando um pai e uma mãe pediram mais uma noite E hoje, aquela criança, aquele filho amado Se transformou num pastor E será também um grande pescador de vidas Assim como que é a vida desse homem que a gente tanto ama Vamos adorar ao Senhor Deus levantou um homem Humilde pescador Que de uma simples concha uma pérola tirou A casa se encheu de alegria e louvor Quando em seus braços envolveu o fruto do amor Filho precioso Que ele tanto desejou Beleza e perfeição do Criador Mas o pescador sabia que Deus tinha muito mais E junto com seu filho E junto com seu filho Enfrentou os temporais Sei que ele vai vencer É o eleito do Senhor Minha porção dobrada Ele é o meu sucessor Sei que ele vai vencer Sei que ele vai vencer Vai ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos Que o pescador sonhou Meu filho Deus levantou um homem Humilde pescador Que de uma simples concha uma pérola tirou A casa se encheu de alegria e louvor Quando em seus braços envolveu o fruto do amor Filho precioso Filho precioso Que ele tanto desejou Filho precioso Peleza e perfeição do Criador E o pescador sabia que Deus tinha muito mais E junto com seu filho Enfrentou os temporais Sei que Ele vai vencer, ser o eleito do Senhor Minha porção dobrada, Ele é o meu sucessor Sei que Ele vai vencer, vai ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos que o pescador sonhou Sei que Ele vai vencer, é o eleito do Senhor Minha porção dobrada, Ele é o meu sucessor Sei que Ele vai vencer, vai ser um grande pescador Vai viver todos os sonhos que o pescador sonhou Meu Filho, milagre de Deus Meu Filho, amado do Pai Escolhido de Deus Meu Filho Glória a Deus Isso é uma verdade E pra mim foi um motivo de muita honra quando a Bíspia me entregou essa poesia Que o apóstolo de Serra tinha feito pro Tide No momento em que eles passaram por essa tempestade Mas eles venceram E vão continuar vencendo por muitos anos E hoje nós temos a honra De realmente ver aqui como o domingo passado O pastor te administrando Algo realmente que nos deixa emocionados E nos faz realmente crer Que nós realmente servimos a um Deus Que é o Deus do impossível E eu queria nessa noite Chamar aqui neste altar Neste altar que foi cedido pra que nós pudéssemos fazer esse trabalho Pudéssemos gravar esse DVD O apóstolo Estevam Hernandes Glória a Deus Glória a Deus Como pode alguém te conhecer E olhar pra trás Como pode alguém provar de ti E não ter sede Poderá alguém ouvir a tua voz Sem prostrado te adorar Sem prostrado te adorar Continuar com medo Mesmo conhecendo O poder do teu amor Tentar fugir Tentar fugir Se esconder No meio da aflição Pra onde se só tu tens Palavras e vida Se perto estás Se perto estás Se perto estás Meu Senhor De todos que te invocam Nada impedirá Que o teu poder Venha sobre mim Quebranta-me Quebranta-me Senhor Controla minha vida Só quero ter o que eu possa te entregar Minha vida Minha vida está Minha vida está No teu altar Lentar fugir e se esconder No meio da aflição Pra onde se solto tens Palavras e vida Se perto estás meu Senhor De todos que te invocam Nada impedirá que o teu poder Venha sobre mim Quebranta-me Senhor Renova minha vida Faz-me viver pra sempre Do primeiro amor Quebranta-me Senhor Controla minha vida Só quero ter o que eu possa te entregar Quebrantos na presença de Deus essa noite Quebranta-me Senhor Renova a vida Senhor Renova a minha vida Faz-me viver pra sempre Do primeiro amor Quebranta-me Senhor Controla minha vida Pai Controla minha vida Controla minha vida Só quero ter o que eu possa te entregar Quebranta-me Quebranta-me Senhor Controla minha vida Faz-me viver pra sempre Faz-me viver pra sempre Do primeiro amor Quebranta-me Senhor Quebranta-me Senhor Controla minha vida Só quero ter o que eu possa te entregar Me avisa Quebranta-me Senhor 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 Eu te amo meu Senhor Eu te amo, meu Senhor Só quero ter o que eu possa te entregar Só quero ter o que eu possa te entregar Só quero ter o que eu possa te entregar Só quero ter o que eu possa te entregar Como é bom ter a certeza Que eu não vivo mais sozinho Como é bom saber quem hoje sou Nunca mais vou ser escravo Encontrei o meu caminho Estou no centro da vontade do Senhor Nunca vou me esquecer De onde me tirou E de onde hoje o Senhor me colocou O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida E me deu coração Coração de adorador Como é bom ter a certeza Que eu não vivo mais sozinho Como é bom saber quem hoje sou Nunca mais vou ser escravo Encontrei o meu caminho Estou no centro da vontade do Senhor Nunca vou me esquecer De onde me tirou E de onde hoje o Senhor me colocou O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida E me deu coração Coração de adorador Coração de adorador O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida e me deu coração Coração de adorador O altar me trouxe vida O altar me deu amor No altar eu tenho a bênção do Senhor Transformou a minha vida e me deu coração Coração de adorador Coração de adorador Coração de adorador Santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor que transformou meu coração Porque Ele é santo, 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 santo Hoje eu vou fechar os meus olhos Entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos Entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se é seu preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e do sopro divino Então me faz pequeno pro Senhor Vai ser em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi a hora de você nos amar E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque eu só na hora de eu viver na multiplicação Me dá poder de filho 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 E me dá poder de filho E me dá poder de filho Oh Senhor Me dá poder de filho E me dá poder de filho E me dá poder de filho Eu coloco a minha situação A minha vida no teu altar Do Senhor Aleluia, Pai Declarei pro Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Se quiser levar Mas deixe-me apenas O que o Senhor fez com a tua vida? E dá poder de filho Por pensar na hora de eu andar sobre as águas E dá poder de filho 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 E faz esse sobre mim Sangrejo E dá poder de filho E dá poder de filho Por pensar na hora de eu andar sobre as águas E dá poder de filho E está na hora de eu ter a multiplicação E dá poder de filho Por pensar na hora de eu andar sobre as águas E dá poder de filho Por pensar na hora de eu andar sobre as águas E dá poder de filho E dá poder de filho E faz esse sobre mim A virtude volti a ser E dá poder de filho 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 Não sou um estrangeiro Não sou um ecumênico Ao mundo não devo Resposta Apenas eva todos Amor infinito Mesmo que a roda Do sistema Vem de meu jeito Modificar Fazer-me trilhar Num caminho Que não quero andar Que todos dizem não importa Porque tenho dentro De mim O prometido das nações Alfa e ômega Ele não foi amado Nem compreendido Sem ego Sua voz Anunciou Maior lição De vida De vida um homem Sem amor Sem amor Na certa Pereceria Aquele Aquele que me seguir A te incomodar a muitos Mas no seu interior Haverá paz Haverá paz Dentro de mim Dentro de mim O prometido das nações Alfa e ômega A tua e ômega A tua e ômega A tua e ômega Viver Muitos não querem enxergar Porque existe morte Porque existe morte No olhar das pessoas Que não te conhecem Isso me faz desejar Ainda mais tua presença Então me lembro Então me lembro Que o morrer Pra mim já não é o fim Mas uma vida eterna Ao teu lado O meu maior prazer É saber que és meu amigo Fechaste teu trono de glória Por que te importas comigo? Tudo que tenho e sou Já não pertencem a mim Porque essa vida que hoje vivo Já não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim O céu e a terra Aguardo o dia Quando o Filho de Deus Se manifestar Todos nós estaremos Diante de ti Tua face veremos Vamos viver neste santo lugar Pra reinarmos contigo Toda honra e glória Te renderemos Para o teu louvor Sempre seremos Sempre seremos O meu maior prazer O meu maior prazer Saber que és meu amigo Fechaste teu trono de glória Por que te importas comigo? Tudo que tenho e sou Já não pertencem a mim Porque essa vida que hoje vivo Já não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Todo o céu e a terra Aguardo o dia Aguardo o dia Quando o Filho de Deus Se manifestar Todo o céu e a terra Aguardo o dia Quando o Filho de Deus Se manifestar Todo o céu e a terra Aguardo o dia Quando o Filho de Deus Se manifestar Todo o céu e a terra Todo o céu e a terra Todo o céu e a terra Aguardo o dia Quando o Filho de Deus Quando o Filho de Deus Se manifestar Se manifestar Glória a Deus Glória a Deus! O Senhor venceu! Deus é fiel! O Senhor venceu!